Ahhhhhhh Venha juntar soldado negro Nesta aventura passada no universo antiga república da guerra das estrelas com toda uma milha de mundos diferentes Uma galáxia em guerra Um universo com tecnologia de ponta E outra moeda casada Uma galáxia onde se corrosão a corrupção E se eu cavastar essas gajas? Só para jogar pelo seguro Saber tudo? Estou a sentir muita raiva em ti Vamos fazer assim Quando quiseres falar, eu ouço. E a violência. E que tal não se abre a luz pelo reto acima? Uma galáxia de heróis. E da violência. Ah-oh. Acompanhe os passos do meio irreverente. Você lembra-se como é que sou o seu aprendiz, não é? Impertinente. Porra, mas quanto a dizer que você tem? Não, ninguém fala assim. Descarado. Já me diverti uma vez. Foi horrível. Fatorista. Morremos, morremos. Conflituoso. Qualquer desculpa para usar um sabre de luz é uma boa desculpa. Apaixonado. Olha, desculpa, mas agora eu e a minha namorada temos que ir a ar-uma. Mal namorado. Eu disse que não queria tomar-te na minha santa. Zulítico. Mas eu paguei da última vez. E neurótico. Julgas que eu sou parfa, está enganado por uma carinha larocas? De todos os lords, sinto que já lutaram pelo lado negro. Enquanto ele enfrenta o mal, ainda mais insidioso do que aquele que ele próprio representa. Menos em, tem... O plano da Troika. Diálogos pertinentes e actuais. Ei, as pessoas têm direito de ser estúpidas se quiserem. Povos que elegem corruptos não são vítimas. São cúmplices. Uma história de interesse social. Segundo a vingança da Troika. E não há nada que possa-se fazer contra o sistema bancário e financeiro. Acompanhada também de ação sem limites. Lutas emocionantes. Combates Herculeus. Violência desnecessária. Grandiosas explosões e destruições. Inimigos implacáveis. Droid, ataca com tudo. Preparar, soldarão. E período de morte constante. Venha conhecer os vários e sombrios lords do Império Sith. As suas forças armadas. Acho que eu não venho aqui para ser engraxado. Toda uma galáxia por explorar. As localizações mais variadas. Povadas com... Caçadores de recompensas. Robôs programados para serem graxistas. Está com aspecto elegante e mortívo como sempre. Paesagens exóticas e deprimentes. Mulheres extraterrestres em biquíni. Olhos, mas hoje estou aqui em cima, está bem? Com o trás? Mulheres passadas nos carretos. E outras não muito menos passadas nos carretos. O gado ainda estava vivo. Acho que sou eu. Animais estranhos. Estadreste de olhos esbogalhados. Estadreste de balofos. Estadreste de minorcas. Estadreste de parcite com gatos. E outras criaturas. Mas o melhor que tudo... Sabe a presença de um certo estadreste jamaicano. Só nasceu mil anos depois. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não posso falar. Senão matou a minha família toda. Oh, mano. Tu vais contar tudo o que eu quero saber. Eu vou contar tudo. Renda-se às suas emoções. Honra. E diz-lhe saber o que é que vocês estão aqui a magicar. E venha juntar-se ao lado negro. Nós temos bolachas. E tratamento dentário gratuito. Mas sobretudo bolachas. E nunca se esqueça da primeira regra do lado negro. A paz é uma mentira. E aí E aí E aí Amém.